Gente, agora pela tarde, a Sabrina Sato, ela entrou na casa, né? E foi tanta emoção que a Beatriz acabou derrubando ela no chão. Ela ficou bastante feliz. Todo mundo comemorou ali, né? E via daquele jeito dela, extravagante, acabou derrubando a Sabrina no chão. E aí, gente, a Sabrina, ela chegou até a comentar, né? Que quando ela participou do BBB, ela nadava muito na piscina. Ela disse, eu nadava muito nessa piscina. Quantos microfones quebrei aqui dentro? E aí, ela também falou, eu jogava nessa grama, eu deitava aqui, ó. Meu Deus do céu. Sabrina tava matando a saudade, né? De quando ela participou. Isabelle disse pra ela, você é uma deusa linda. A Lani disse, Sabrina, sua filha é linda. É linda. Aí, Sabrina falou, na minha época, a gente bebia muito, se divertia bastante, dançava, beijava na boca. Aí, não tinha internet, né, gente? Sabrina, ela também juntou todos na sala e disse, senta aí todos juntinho que a gente vai fazer uma brincadeira. Topam jogar o jogo de verdade? Só pode falar a verdade ou consequência. Lady disse, tomar cuidado pra não rolar um sincerão aqui. Aí, Sabrina disse, então todo mundo se abraça. Mas, gente, olha só o momento que Sabrina caiu. Olha a reação das meninas. Foi tanta emoção, né? E aí? E o que é que vocês acharam dessa entrada de Sabrina na casa? Ela ainda chegou a comentar assim. Vocês vão sentir muita falta desse lugar. Eu sinto falta do BBB todos os dias da minha vida. Gostaram que Sabrina entrou no programa? Lá, para participar aí, né, nesse dia com os brothers. O pessoal ficou muito animado. Ficaram até tristes quando ela foi embora. Mas, comenta o que é que vocês acharam dessa reação de Bia de derrubar Sabrina no chão. E até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.